Tá, veja bem, gastaram meio milhão, não, meio bilhão de reais pra fazer uma campanha pra desarmar o plebiscito. Eu votei não e votaria. Hoje, porra, presta atenção, idiotas que gastaram bilhões que poderia ser aplicado na área da habitação, na área, fecha a porta, na área do saneamento básico, gastaram meio bilhão, foi isso? Meio bilhão de reais pra fazer uma campanha idiota, absurda. O cara entra dentro da tua casa, mete a máquina da tua família, come a bunda da tua mulher, come a bunda da tua filha, come a tua bunda, você não pode falar nada porque você não tem uma arma dentro de casa. Porra, que merda que é esse país?